Toma uma drifting agora Vamos ver como é que é esse negócio Mas, tô ligado não mesmo Sempre com meu piadazinha Segue com meu piadazinha Segue com meu piadazinha Não, 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 não comece Segue com meu piadazinha Segue com meu piadazinha Segue com meu piadazinha Mas, tô ligado não, 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 não Essa é a palavra Se inscreva no canal. 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 E aí